Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Saudações, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um Sábado Retro aqui no Minicastle. Olá, eu sou o Junião e hoje eu vou trazer um clássico do Atari 2600, um dos meus jogos favoritos da plataforma, que é o Mr. Postman. A gente sabe hoje que o nome do jogo é Mr. Postman, seria o senhor carteiro, mas naquela altura a gente chamava esse jogo do jogo do ursinho, porque esse carteiro, meus amigos, vamos combinar, ele parece mais um urso do que um carteiro, né? E aí vocês me falem, coloquem aí no campo dos comentários como é que vocês chamavam esse jogo, porque eu tô ligado que muita gente que tá assistindo esse vídeo, jogou, e jogou muito esse jogo, esse jogo era muito popular aqui no Brasil, é um dos meus favoritos, e vamos fazer uma palhinha agora, mostrar, tentar mostrar todas as três variações de tela que existem nesse jogo. Então vamos que vamos, lembrando que estamos jogando aqui pelo Mr. FPGA, e o controle da vez é o DualShock 4, meus amigos. Então, bora lá, eu vou apertar o botão, equivalente ao reset aqui, e vamos começar a jogatina, simples assim. Vambora. E a musiquinha é legal, né? É muito bonitinha. Então aqui nós temos um pássaro gigante, que ele atira, tipo, dos dois lados, de cima pra baixo, e da esquerda pra direita. Então você tem que, enquanto você tá trepando aqui no rolê, você tem que tomar cuidado pra não ser atingido pelos tiros. Então são duas etapas aí que você tem que tomar cuidado pra não ser atingido. E aí você pula e tenta, primeiro, alcançar o cipó, segundo, alcançar o passarinhão ali. Não é tão fácil quanto parece, pessoal, mas enfim. A gente vai tentando aqui, porque a gente é brasileiro, a gente não desiste, né? Mas vamos que vamos. E aí o esquema é você encostar no passarinho, só isso. Encostou no passarinho, você monta em cima dele, aí você vai pra segunda tela. Que é uma variação que, sei lá, tem uma tempestade, tem um... Umas águias ali, um falcão, um pássaro, eu não sei exatamente o que é, fica ali em cima, eu já matei ela. Na primeira tela aqui é uma só, e aí fica caindo uns raios do... Do céu, umas chuvas, eu não sei exatamente o que é isso. Enfim, caem uns projéteis e você tem que destruir todos os projéteis e todos os passarinhos que ficam ali em cima. Ali, roxinhos. Agora, na segunda variação aqui, nós temos dois. Então tem que destruir todos os pingos aí que vão caindo. Na hora que acabou tudo, que parece ser o caso agora, a gente tem que ir lá destruir os passarinhões aqui. Uma hora vai. Foi. E vai ficando mais difícil, né? Agora tem três passarinhos já, tem mais tiros caindo, mas a quantidade ela não muda, tá? Você tem uma quantidade X, tem que destruir, a hora que destrói todos, não aparece mais, né? E você passa pra próxima tela. A próxima tela, que é uma outra variação, é finalmente onde você tem que chegar até o destino e entregar a carta, né? Você chega na casa, vamos dizer assim, na casinha. Se vocês estão escutando uma gata chorando de fumo, não liguem, porque a minha gata é assim mesmo. E aí? Essa é a última variação. Reparem que nós temos aqui duas informações no canto inferior. No canto inferior esquerdo, nós temos três quadradinhos brancos, significa as minhas tentativas, as minhas vidas, no caso. E aqui tem que ser bem minucioso, né? Tipo, tem que dar uns toquinhos bem de leve. Eu tenho a impressão que no manche do Atari era mais fácil do que no digital aqui do Play, né? Enfim, vamos ver. Bem devagarzinho. Uns toquinhos de nada. E até chegar a casa. Conseguimos. Aí volta o ciclo, né? Então esse sábado o Retro já foi recompensador, porque eu consegui mostrar todas as telas pra vocês, né? Que é um jogo que eu tô muito, assim... É... Tô destreinado, né? Então eu não sabia se eu ia conseguir, mas consegui. E aí mudou a musiquinha. Porque é a segunda vez que a gente já tá fazendo o... O segundo ciclo, no caso, né? Então a musiquinha deu uma leve modificada. E nisso, pessoal, né? O meu objetivo aqui foi cumprido. Eu consegui mostrar todas as telas pra vocês. Eu queria saber de vocês aí. Coloquem pra gente no campo dos comentários. Vocês jogavam Mr. Postman? Pra mim é um jogo tão legal. Olha, eu fui atingido por um raio ali e nem vi. Assim, seguramente eu joguei bastante Atari. Foi o meu primeiro videogame. E... Poxa... O Mr. Postman, pra mim, é um dos favoritos, assim. Sinceramente. Eu não... Posso, assim, seguramente, sem medo de errar, colocar entre os meus jogos favoritos de Atari o Mr. Postman. Eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Vocês jogaram na época? A galera que teve contato com o Atari, os clones de Atari, certamente jogou porque é um jogo que foi muito popular no Brasil nos anos 80. Arrisco a dizer até nos anos 90 também, né? Teve muita gente jogando Atari nos anos 90. Então... Coloquem pra gente nos comentários o que vocês acham de Mr. Postman. Vocês curtem, assim, que nem eu? Vocês acham que é um jogo meia boca? Coloca pra gente aí. Eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Certo? Vamos ver se a gente consegue aqui chegar mais uma tela. Tenho mais uma vida só. Tem que destruir as chuvinhas que estão caindo e, ao mesmo tempo, desviar esses raios maledetes aqui, ó. Boa! Hum, agora... Ah, eu não falei da outra informação aqui. No canto inferior direito, você tem um contador que é, basicamente, o tempo que você tem aí pra completar o objetivo. Nossa, tem que ser bem... Um pouquinho bem de leve mesmo. Pra não... Encostou na parede é morte. Conseguimos mais um ciclo, né? Eu achei que eu não ia conseguir nenhum, mas tá bom demais aí, ó. Então, o vídeo já vai render aí pra... Né? Pelo menos mostrar todas as telas possíveis. E acabou. Acabou as vidas. Game over. Fica uma pontuação ali na tela, que é o score final. Certo? E é isso. O jogo não tem muitas variações. São só essas três telas. Vocês percebem que a segunda tela tem três níveis, né? Uma com uma águia, com duas águias e com três águias, né? É simples assim. O jogo de Atari, bem tranquilo, bem assim, né? É simples. Não tem tantas coisas complexas. O gameplay é... É basicamente, né? O Atari só tem o botão. Então, é o manche e o botão. Certo? Então, é isso, pessoal. Não vou jogar mais uma vez, porque o jogo é totalmente repetitivo. Então, vai ser exatamente o que vocês já viram. Mas, como sempre, queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Desejar a todos um excelente divertimento. Um bom final de semana. E nos vemos sempre por aqui no Minicast. Tô com o interfone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri